Peixes, tudo bem com vocês, meus piscianos? Espero que sim. Vamos para um direcionamento para essa semana, tá? Tirando um orixá referente aos 22 arcanos maiores, como direcionamento, alerta, aviso, lembrando que se trata de uma leitura geral, atemporal e intuitiva. Se não ressoar com você, pega somente o que fizer sentido, o resto você solta, mas deixa seu like, porque o que não servir para você, com o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas e talvez chegue na pessoa que precise realmente ouvir o recado, ok? E se puder, se inscreva no meu canal. Uma energia... 21, Oxalá, energia maravilhosa. Oxalá, Oxaguiã. Minha cachorra, perdão. 21, a carta do mundo. Significa o quê? Você encerra um momento, mas está totalmente fortalecido emocionalmente, materialmente, espiritualmente para recomeçar um novo momento na sua vida, uma nova trajetória, uma nova escolha, um novo projeto, um novo relacionamento. A carta 21, Oxalá, aqui está como Oxalá Obatalá. Eu falei Oxalá Oxaguiã, perdão. Ela é a última carta da jornada, da viagem do herói no livro dos arcanos maiores. É quando ele já viveu, já passou, já se testou, já se dominou, já se conheceu e está pronto para recomeçar. Ok? Vamos lá, peixes. Oito de ouros. Treze de copas. Sete de copas. Seis de espadas. Muita dedicação, muito empenho, você fazendo tudo para dar certo num passado próximo, tá? Oito de ouros. Encaixe no momento que você quiser. Atualmente, três de copas, você está feliz, celebrando todo aquele esforço, tudo aquilo que você fez. E no futuro, você já vai do três para o sete. Então, o que eu estou vendo aqui? Uma pessoa se esforçando de modo geral. Encaixe afetivamente, profissionalmente. Uma pessoa muito dedicada, tá? Que vem já nesse processo de dedicação, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Que está trazendo para ela muita alegria. E desse três de copas, ela já está caminhando para o sete de copas. O sete de copas é quando ele me indica que você é um sonho a realizar, tá? Então, o que me indica aqui é que você terá o seu grande sonho realizado. Lógico que não é uma leitura particular, gente, tá? Vai sair por aí nos comentários falando depois que eu falei abobrinha. Seis de espadas. Você lutou, você trabalhou e agora você sai. Sai, você muda, você vai em busca do sete de copas, ok? Cavaleiro de copas. Copas é água, peixes é água, né? É um signo muito carinhoso, emotivo, chorão. Muitas cartas, por favor. Somente uma. Entendê? Calma que eu já vou falar, gente. Olha que interessante. Na linha do seu passado. Bom, fundo do deck, dois de paus. Dois de paus é a carta que me indica que independente do que acontecer com você nos próximos dias, né? Que essa leitura é para uma semana. Você já sabe que existe outra possibilidade, existe outro caminho. Só não fique parado, feito um dois de paus. Escolha. Todo o esforço que você fez, você labutou, você se aperfeiçoou, você trabalhou. Oito de ouro é uma carta muito positiva, tá? Você, por conta de todo esse esforço, eu já me abasteci, eu já me aperfeiçoei, já enchi meu bolso. Agora eu vou correr atrás daquilo que eu quero. No seis de espadas, você vai embora e termina realmente um período muito estafante. Paus é trabalho, é cansaço, é esforço além da conta, tá? Esse é o seu passado. No momento presente, essa comemoração, por conta daquilo que você produziu, daquilo que você juntou, daquilo que você conseguiu, vem a notícia. Cavaleiro de copas, você vai receber alguma notícia, tá? Que vai te deixar emocionalmente feliz. Quatro de copas, perceba, eu tenho três de copas, quatro de copas no presente e no futuro eu tenho os sete de copas. O que me indica? Você está feliz por ter mudado, por ter feito essa decisão? Só tome cuidado, tá? Porque a notícia, o cavaleiro, ele chega rápido e vai embora rápido. A notícia vem pra você, preste atenção aos sinais, não deixe nada passar. Porque o quatro de copas, às vezes a gente fica parado, esperando, esperando, esperando e não percebe que ajuda, né? Que a coisa está ali na nossa cara e a gente não consegue ver, tá bom? E aí você vai para o sete de copas. A carta do sonho, a carta da realização. Você vai em busca de realizar o seu sonho, mas ela me traz um alerta. Tome cuidado para o seu sonho não virar uma utopia ou você se machucar, almejar uma coisa muito impossível, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo besta. O meu sonho é vencer ação silvestre. Mas para vencer ação silvestre, eu preciso vencer antes algumas maratonas de pequeno percurso. Você entendeu o que eu quero dizer? Cuidado com utopias, porque senão você vai cair, ó, nos cinco de copas. Aí você vai retroceder, você vai chorar. E aí, nesse choro, vem o julgamento. O julgamento vem dizer para você. Eu dei o passo maior que a perna. Então, tome cuidado. Você tem tudo aqui, tá? O mundo vem te dizer que você fez o dever de casa, você fez a sua escolha, acabou aquele período de exaustão, de dedicação, de cansaço. Você irá receber essa notícia, não deixe nenhuma oportunidade passar. Corra em busca dos seus sonhos, mas com os pés no chão. Sonhos, desejos, concretizar algo é uma coisa que a gente tem que ter o pé no chão. Saber dar o passo, dançar conforme a música. Não queira dar o passo maior que a perna para não cair, não retroceder do sete para o cinco. Aí é sofrimento, porque aí você vai chorar sobre o leite derramado. Você vai falar, dei o passo maior que a perna. Pensei muito e perdi a oportunidade. E aí, o que acontece? Peso na consciência, o julgamento, a carta consciencial. Aí você vai pensar assim, nossa, devia ter feito de outro jeito. Devia ter pensado um pouco mais. Devia ter esperado um pouco mais. Então, essa leitura aí, ó, é geral. Não é pra todo mundo. Se servir pra você como um alerta, tome cuidado, tá? Mas o mundo me diz que essa semana algum movimento aí acontecerá para você nesse campo. Vai mexer com suas emoções. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco cartas de copas. Então, é algo realmente relacionado ao seu emocional. Ok? Vou tirar uma energia de confirmação. Peixes. Uma energia de confirmação sobre esse movimento, essa notícia, esse cinco de copas. O trabalho é isso mesmo. Então, você é uma pessoa esforçada, dedicada, tá focada no trabalho, na realização desse sonho referente a trabalho, tá? Porque eu tenho aqui dez de paus. Então, é referente a profissão, a matéria, a trabalho. Então, tome cuidado. Perdão. Tome cuidado aí com esse momento que se encerra e se reinicia, tá? E a carta 38 aqui, ela soma 11. 11 é a justiça divina atuando sobre sua vida. Ok? Então, você perceba que você tem seu livre-arbítrio. Mas depois, não vá dizer assim. Ah, eu tô sofrendo porque Deus quer. Não existe isso. Preste atenção na escolha que você quer fazer. Na busca por esse sonho, vá devagar. Tenha os pés no chão. Porque peixes é muito sonhador, né? Cartiqueia. A força divina. O que eu falei da justiça divina? Vamos ver um recado aqui. Que recado, Cartiqueia, quer te passar por conta da força divina. Olha, caiu essa daqui. E eu vou aceitar. Os objetivos foram atingidos. Lembra que eu falei do passado? Solte-se. Agora, você tem a energia adequada. O êxito é seu. Atue com força divina. Cartiqueia. Procure prestar atenção aos sinais que a espiritualidade te mostra. Se você é uma pessoa que tem intuição, que sente o seu mentor, seu guia, seu anjo, alguma coisa do teu lado, te orientando. Saiba que as orientações, os sinais que eles nos passam é para o nosso bem. Ele nunca vai te induzir a tomar uma atitude errônea. Ok, peixes? É o que eu tenho para vocês, meus queridos. A única carta de arcano maior que eu tenho aqui é 20. Perceba que seu jogo começou com o 21 e terminou com o 20. Quer dizer, nesse momento de começar de novo, começar de novo, né? Conte com o anjo do julgamento. Pense bem, não se iluda, tem o pé no chão, para não vir a sofrer com o 5 de copas. Ok, peixes? Deixa o like, se inscreve no meu canal, por favor. Graça e paz, gratidão. A gente se vê semana que vem.